Eu não tinha noção do que era. É, não tinha, né? Não tinha, senhor. E o que é hoje em dia isso aí? Hoje em dia, pra mim, não significa nada. O que significa isso aí no sistema? No sistema, sim, tudo que estou falando, né? Não tinha noção do que era. O vídeo de hoje está imperdível. Você vai acompanhar, junto comigo, embarcado numa viatura de rota, na visão dos policiais, as mais complexas abordagens pelos bairros e comunidades de São Paulo. Agora, vamos ver a rota em ação. O que é? 57,98. Você é funcionário da empresa? Sou funcionário, prestador de serviço da empresa. Quando que você saiu? Eu saí em 2001. 2001? Nunca mais caiu? Nunca mais caí, graças a Deus. Tem algum B.A. em cima do carro aí? Não. Tem certeza? Só a orientação do veículo, está tudo ok. É um baseado? Nada. Vai apoiando pra direita lá, quando a viatura der o sinal, a gente vai conversar. 57,80 mil aqui. É um baseado, hein? Desce do carro? Que é reunião? Mão na cabeça, atrás do veículo. Atrás do veículo. Mão na cabeça. Tem alguma coisa? Mão na cabeça. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? É. O que faz? Depois de uma fase de detenção, depois de uma fase de detenção, cumpri, saí de Seneberg, cumpri tudo, assinei aqui, mensalmente, a Aperim, venceu a PN em 2001, não tive mais... Você trabalha no antigo, é? Ela é na colonia presidencial. Então, olha, casamos lá. Você vai precisar de um lado? Você vai lá para trás? 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 Quais são? As que estão nos braços? Quais são? É um tribal, o símbolo dos narcóticos anônimos, o anonimato, uma águia com um rabo de dragão, o nome dos meus filhos, o outro tribal na perna direita, e um token inca na perna direita. Você vai lá para trás? Um dos nossos filhos. Eu não sei o que. Tem algum adquato do conforto? Não. Eu não vou atirar na casa. Um dos guardados? Não. Eu tenho que passar para você. Está bom. Você vai lá para o trabalho? Ela é locadora de veículos. Do Camelho. Diretor Elias, João Elias, João Elias, João Elias O clavo da rota e dos nossos policiais por mais segurança Vote para vereador 2590 E aí Bruno, amo vocês Legal isso aí, né? O que é isso aí? É um Totem Inca, na época quando eu fiz Eu não tinha noção do que era É, não tinha, né? Não tinha, senhor E o que é hoje em dia isso aí? Hoje em dia, para mim, não significa nada Não significa nada Quando eu fiz, eu não tinha ciência do que significava E o que significava? Bom, na época, no sistema, por esse símbolo, não ensina a água O que significa isso aí no sistema? No sistema é o símbolo de comando, né? Não tinha noção do que era Não tem nenhuma coisa, dava aí na passagem todos os povos Não tem nenhuma coisa É, não tem nenhuma coisa Isso aí é seu sistema? Isso aí é seu sistema Um peito ali.